Bom gente, é isso aí, estou aqui hoje para dar início ao nosso curso de toques de bilimbal, certo? Foi pedido, muitas pessoas pediram já há muito tempo no canal que estão pedindo para fazer isso, tá? Está a lista aí das pessoas que pediram, foram bastante gente ao longo do tempo, né? E vou fazer, vou começar a fazer a partir de hoje, vou fazer na mesma ordem que eu ensino na minha apostila Vou ensinar os 12 toques básicos que eu exijo para avaliação Após isso, vou depois ver se eu coloco outros toques que não estão na apostila Mas por uma questão de continuidade O toque de hoje vai ser o sombento pequeno Antes de você começar essa aula, você dá uma olhada nesse vídeo aí Que esse vídeo tem os sons básicos de como fazer e exercícios para você aprender a segurar o bilimbal Para você ter um domínio melhor para dar prosseguimento nas aulas, tá? Se você não tiver esse básico, não vai adiantar você tentar aqui direto Você pode até pegar o jeito, pegar o ritmo e aprender Mas os sonhos vão sair imperfeitos, tá? O toque de sombento pequeno, ele também era conhecido como angola invertida Porque ele é o acompanhamento do bilimbal médio Quando os três bilimbais estão tocando Os três bilimbaus, desculpa Quando os três bilimbaus estão tocando O bilimbal médio, ele toca o inverso da angola Que no caso seria esse, angola invertida Alguns chamam de sombento pequeno Ou seja, hoje em dia, na verdade, é mais conhecido como sombento pequeno Também é usado como toque de jogo Normalmente o jogo dele, ele está no meio do sombento grande de angola E no meio da angola Ele é o toque que está centralizado ali Ele nem é tão rápido nem tão devagar Em algumas academias ele é usado para batizar iniciantes Porque é um toque mais calmo E o iniciante ainda não tem muito ritmo Não sabe fazer as coisas muito rápido Mas a ideia do jogo dele é um jogo livre Igual o sombento grande Porém ele é um pouco mais cadenciado Um pouco mais calmo Tá bom? Então vamos lá Uma coisa importante que eu quero frisar em todos os vídeos É a quantidade de chiados A quantidade de chiados é irrelevante Se você dá um chiado Se você dá dois chiados O toque não muda Algumas pessoas dão dois O mais comum é dar dois chiados hoje em dia Mas os toques de bimbo Ele só dava um chiado E eu fiz um vídeo Dos set toques da Capuíra Regional Um monte de gente reclamou Que não sei o que Que o toque não estava fiel Blá, blá, blá Aquelas coisas todas Só porque eu estava dando dois chiados ao invés de um E muitas pessoas reclamaram de outras coisas também Que eram coisas mínimas Mas tudo bem Nessa série Quando eu chegar nos toques de bimbo Eu também vou dar uma esclarecida melhor nisso Hoje vamos focar aqui no sombento pequeno Então o sombento pequeno vai ser ensinado da seguinte forma Você vai dar dois chiados Ou seja Um, um Um preso Que é o três E o solto Que é o dois E vai dar um espaço de tempo E começar de novo Tá Esse é o toque mais fácil de bimbo Por isso ele está no início Então tem aqueles exercícios lá No vídeo Que eu falei no início Que vai te ajudar a fazer isso Tá Então vamos lá Então primeiro você fica Só marcando Os dois chiados No intervalo de tempo Você segura Tudo direitinho Lembrando que o chiado é preso Então você vai ficar só assim Até você sentir que está limpo Até você sentir que não está assim Tem que estar chiando mesmo Quando estiver fazendo assim Aí você dá dois chiados E um preso Aí vai ficar Eu estou fazendo meio rápido Mas se vocês quiserem Como vocês estão começando a pegar Quem estiver começando Vocês vão fazer bem devagar Fazer assim É importante você sempre começar devagar Para você gravar O seu cérebro vai gravar Como é que se faz E depois que você gravar Você acelera Mas enquanto você não gravar Não acelera Após você conseguir esse O um, um, três Aí você acrescenta o último toque O toque mesmo é só esse Então você pratica várias vezes Primeiro O primeiro som Que é esse Primeiro passo Depois você vai para o segundo passo E acrescenta mais um E por último Você acrescenta o solto Normalmente quando você aprende A dificuldade é voltar do solto para cá Eles acabam dando um arranhado a mais Aí fica assim Aí parece que dá três chiados Mas não é Porque tem um arranhado junto Algumas pessoas tocam com um chiado Como eu falei Também não está errado O que interessa é a marcação Se você toca com um chiado Ou com dois chiados É o mesmo toque Eu toco com dois chiados Porque ele fica um toque mais cheio Mas se você tocar com um só Não está errado Ao contrário do que muitos acham Que dizem que tem que ser assim Tem que ser assim Não está errado Você vê até mestres famosos Que tocam outros toques Como um angola Com um chiado só Então Isso é besteira É como eu falo às vezes na aula Só porque eu dou armada De um jeito Não quer dizer que todo mundo Tem que fazer armada igual a mim Só porque eu dou armada Levantando o braço direito Todo mundo tem que levantar o braço direito Não O principal foco Que é o chute Saiu Mesma coisa no toque O principal do sombento Pequeno É o chiado Preso Se sair esses três nessa ordem Tá bom Então o toque mais comum seria esse Certo? Vocês vão praticar isso várias vezes Até vocês pegarem a coordenação O toque de hoje é esse São Bento pequeno É extremamente simples Tem poucos sonhos Então é um ótimo toque Para você começar A aprender a tocar bilimbau Tá bom? No próximo vídeo A gente vai dar continuidade Com o São Bento Grande Que tem pouca coisa de diferença Tá? E eu vou fazer um vídeo Lá na frente Não agora Tá? Lá na frente Eu vou fazer um vídeo Apenas com repiques De cada toque Vou pegar um toque E vou colocar o repique Tá bom? Então É isso aí gente O vídeo de hoje vai ficando por aqui E até o próximo Tchau Tchau Obrigado.